Livre pra poder sorrir, livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir, sim, livre pra poder buscar o meu lugar ao sol O amor é assim, é a paz de Deus em sua casa O amor é assim, é a paz de Deus que nunca acaba O amor é assim, é a paz de Deus em sua casa O amor é assim, é a paz de Deus Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Eu vou com você, aonde você for Eu descobri que azul é a cor da parede da casa de Deus E não há mais ninguém como você e eu